A vida é uma jornada de oportunidade sem fim. Do amanhecer ao anoitecer, você escolhe por onde andar. Existem trajetos que te levam a lugares incríveis, lugares comuns e também a lugar nenhum. Mas só uma estrada, e somente essa, te leva ao único lugar onde você deve estar. Vem, eu sou o caminho.